Música Alô, chegando aqui mais uma gameplay aqui no canal Ghost Recon Breakpoint aqui no canal Olha, eu dei uma mudada no personagem Agora nós estamos jogando com um personagem masculino Fiz tipo mexicano, bigode mexicano, tatuagem no braço, no braço esquerdo Dando uma mudada aos poucos Vamos, trocagem tem duas M82, vamos pegar M4 Aqui, e equipar Beleza, quero ver uma coisa aqui Aqui é a boca, vamos ver Aqui é a boca, vamos ver E aí E aí E aí Aqui. Aqui supressor, mas supressor tem. Parece que estão liberadas. Esse aqui acho que não tem supressor, vamos ver. É, não tem. Não tem. Vamos trocar. Vamos lá. Olha aí. Tem Tem também Beleza Vamos chamar a missão Vamos ver o que tem aqui Que a gente já veio Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Vamos fazer a missão pessoal Vamos fazer a missão Que tem que ser feita É o final da primeira parte Chega até o central da fundação skill Como ações não lida Acho que ia ser aqui Que a gente já foi Cartão do drone A gente já foi Tá Marcado Marcado Já tá marcado Ó Vamos lá Chega Vamos lá Amigos Minhas amigas Vai na frente E Deu um ruim Me gira Nós Vamos lá Vamos lá, vamos lá! Corra, Romano! Acertei! Estou me movimentando! Atingiu o inimigo! Atingiu o inimigo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acertei! Acertei o inimigo! Vamos lá! Vai, 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 vai! Nossa! Acabou! Beleza! Aqui, roupa! Vamos pegar aqui! Calça! Vamos lá! Olha lá! Derrubamos o drone! Vamos continuar! Vamos continuar! A jornada! Opa! É lá! É lá! Lá tem um! É por aqui! Vai! Ah... está vindo ele... Um mochinho. Não tem nada aqui, vamos pegar, vamos pegar o carro. Deixa eu mandar a via, vamos pegar isso aqui, vamos lá. 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 Aqui. Um já foi, vamos lá, vamos ir pra cá. Ali. Foi. Vamos a outra aqui. Vamos aqui. Carro passando. Não vi. Vamos lá. Ele não escutou porque tem um supressor. Não entende? Deixa passar aquele carro lá. Se eu mato o cara ali, eles vão ver. Aí. Agora já foi. Foi tudo. Vamos aqui. 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 Aqui já foi. Vamos pegar. Aqui. Vamos investigar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trocar. Vamos ver se é melhor. M82. Vamos ver. Vamos ver. Vai ser boa, né? Vai ser boa, né? Peraí. Peraí. É. Foi pra nível 21. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sim andar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Tem nada. Acho que a gente já chegou. Vamos acelerar o passo. É aqui. O bicho pega aqui, entende? Aqui a planta. 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 Tira, tira Tá movimentando Como é essa? Pera aí, vamos ver aqui A2 Aqui Vamos ver como é Vamos ver, essa aqui Tá Foi todos dois, perfeito Ah lá, vamos interrogar E aí, beleza? Se quiser continuar vivo Você vai me falar como é que entra no laboratório do céu Eu não sei mais nada Por favor, não me machuca Não me machuca Nossa, mãe Perfeito, vamos lá Virou uma chacina aqui, só coca Vamos lá Aqui não tem mais nada Aqui dá pra pegar Dá pra pegar o Aqui Ó Ataque 50 Vamos ver aqui Vamos perder essa Vamos botar aqui Uma ataque 50 Será que é boa? Hum Vamos ver Vamos ver O que é isso? Não é aqui, não é aqui. Vamos pra frente. Aqui tem informação, não dá pra entrar. Aqui dá. Não tem ninguém. Acho que tinha, já guerreou lá fora. Vamos lá, investiga. Dá pra investigar tranquilo. Bivac, muito bom. Pra se locomover dentro do mapa. Visualizar. Beleza. Beleza. Vamos lá. 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 Vou trocar a arma Pegar essa aqui É uma TAC 50 Vou trocar Vou trocar pela 553 Vai dar um bom Reforço Entende? 553 Acho que ela já nem está mais aqui Agora vai começar a pauleira Entende? Tem que ter uma arma Para isso É aqui perto Já estamos perto deles Agora o bicho vai A cobra vai fumar Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos lá Tem bastante aqui. Não consigo ver o cara. Não consigo ver o cara. Não consigo ver. Não consigo ver o cara. 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 Vamos lá. Vai sem supressor mesmo. Agora o bicho aqui vai pegar. Não consigo ver o cara. Vamos lá. Achemos o cara. Não consigo ver 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 o cara. Sempre fazendo o certo. Esse vidro é blindado. Não, nem a pau. Vamos embora daqui. É a nossa saída. A gente expere gases tóxicos por isso. Podemos morrer aí. A gente morre se ficar. É, o bicho pegou. O meu personagem, como sempre, senta do lado certo. Show. Agora vamos ver a próxima missão. O que vai ser ter que levar ele, né? Vamos embora. Peraí, uma Rougie. Cruze. Objetivo concluído. Vamos ver aqui. Uma Rougie. Uma Rougie. O que é para fazer aqui? Investigar. Mais uma Bivag. Uma floresta. Mua! Ai, helicóptero! Onde está ele, cara? Pelo amor de Deus! Ai, um helicóptero! Cara, não! Nada disso faz sentido! Eu conheço a gente! Ele é um distante! Eles iam me matar! Estou aqui pensando, por que eu não fiz isso? O quê? Eles... Eles dominaram a ilha, certo? Roubaram a minha empresa! Eu sou um dos bons. É. Então, o que é bom ter? Eu só... O navio estava tirando os drones da ilha. Esses drones podem ser a arma mais poderosa desde a bomba nuclear. Eu tive que decidir. Tive que parar. Me falaram aqueles tripulantes, pai. Sempre muito. Tive que escolher, sabia? Algumas semanas atrás, eles gastaram os drones em campo, no sul da Ásia. Mataram civis desarmados por acidente. Eu tenho que deixar tudo. Eles estavam dublindo aí. Afundar no carteiro era a minha liga. Vamos lá. Já vi que esses drones foram armados. Os colonos dos funcionários da Skeltec estavam tentando sair da ilha. O quê? O que aconteceu? Foi o que aconteceu. O Fox tinha arma de seguida. Isso não é o que eu queria. Onde você está me levando? Era. É a caverna onde um monte de colonos. O Fox está lá. 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 O Fox está longe. O Fox está lá. Obrigado. Pronto. Vamos lá. Encontre. Leves que é o lugar seguro. Vamos lá. Você se imaginava fazendo isso? Se quiser vir pra cá, não traga sua guerra com você. Descubrindo... Que merda é essa? Meds. Esse é o Jace's girl. Sim, eu sei quem ele é. Há quanto tempo somos vizinhos, hum? É melhor tentar ser gentil antes de pedir ajuda. Ah, eu estava errado. Achava que vocês queriam ficar sozinhos. Que bom que estou com vocês. É... O Fox estava certo. Ele não arquitetou o domínio de Auroa pela Sentinel. Foi o Walker. Agora estão procurando ele, porque ele pode desligar os drones. Acha uma boa ideia trazer esse maluco para cá? Quer jogar ele para os ovos? Melhor que os ovos indo para cá. Jace? Oi, Harmony. Você está bem? Está machucada? Ah, eu estou bem. Saudade. Você vai ficar com a gente? Harmony, eu não sei se... Mats? Ele vai ficar bem? Você tem que deixar ele ficar. Tá, tá bom. Ok, ok, ok. Claro que ele pode ficar. Legal. Que gentil a menina, né? Mats, obrigado. Vou fazer tudo o que puder por você e seus amigos. Eu prometo. Então vocês fazem ideia de quantos computadores vão instalar? E por falar nisso, o pai dela quer te mostrar uma coisinha. Missão foi concluída. Vamos ver, vamos ver aqui. Onde é? Onde é? Aqui, para cá. O cara, eu ouvi tanto tiro que fica até doido. Vamos lá. Vamos lá. Fox, você queria me mostrar alguma coisa? Jace! Ah, Fox. É tão bom ver você. Muito bom. Valeu por confiar nele. Ele está aqui, mas eu ainda estou me decidindo. O Chus disse que você tinha alguma coisa. E é importante. Alguém que ainda está na empresa me mandou um vídeo gravado com a câmera dos óculos. mais uma por cent表示 ele, sabe? Deu 그런 condições com a câmera dos óculos. Não, mas euнакi! Cala um pouco! Socorro! Vamos lá? Faça alguma coisa! Você não precisava se desagradar. Papai, não! Achei o cara para o seu país dos maravilhosos. Papai! Não gosto de chefes de nível médio que ainda surjam nas mãos. Bota no caminhão! Não tanto! E sem chorar, amiga! Não quero ter que limpar a bunda de nenhum bebê chorão. Vai, vai! E não olhe para mim, filho da puta! Eu sou um homem silêncio. Você prometeu que vou operar. E como pode ver, eu não admiro promessas quebradas. Meu Deus! Esse é o Troy Stone. O CEO da Sentinel, a nossa empresa de segurança. Contratou o Stone? Não para fazer isso. Miles, um contato do governo. Ele sugeriu contratar o Stone. Peter Miles? Ele é o cara da CIA na Operação Greenstone. Ele mandou a gente aqui. Esse idiota armou o nosso fracasso. Odeio manipuladores desse tipo. Você nunca foi assim, James. Qual o envolvimento do Miles? Alguém bombardeou um dos laboratórios em Maunganui. O bombardeio bastou para me coagir a fazer drones letais. O Miles apareceu com o patrocínio aí. Criamos o programa de segurança Ômega. E depois disso, Walker chegou como conselheiro militar. E quando você tentou encerrar tudo, eles dominavam. A gente tem que tirar vocês civis da ilha. E também chamar reforços. Eu tenho trabalhado numa forma de fazer isso. Isso? Arrebentou! Eu achei uma falha no programa de controle dos drones. Vou bolar um esquema, um vírus, para assumir o controle de um setor de drones. Isso permitiria um navio sair da ilha. Sim, mas... Me ajude. Se for para ajudar a trazer soldados, conte comigo. Obrigado, nômade, de verdade. Vou montar uma área de trabalho. Vem comigo e eu te explico. Isso é incrível. Antes era tipo sentir queimação de estômago e ainda querer comer coxinha, sabe? Mas agora, agora... Eu me sinto bem. Sinto como se a gente fosse botar para quebrar mesmo. É uma sensação incrível. Vamos lá. É uma sensação incrível. É uma sensação incrível. Vamos lá, gênio. Me conta aí seus planos. Posso explorar uma falha no programa de controle dos drones para dominar um setor que controla o perímetro da ilha. Mas eu preciso de ajuda. Precisamos achar o meu engenheiro-chefe. Temos que garantir que essa brecha na programação fique aberta. E precisamos da IA avançada que estamos desenvolvendo. Missão concluída. Conquistado. 20 ali na Ubisoft. Legal, legal. Perfeito. Então a gente vai... A nova missão, a gente vai continuar o próximo episódio. Aqui da série aqui do Ghost Hero é com o Breakpoint. A gente vai continuar certinho. Aqui já foi missão principal, já foi concluído. A próxima vai ser... Aqui. Vai ser aqui daí. Mas eu não vou marcar. Vou deixar para a próxima vez. Um forte abraço a todos vocês, amigos. E que Deus abençoe a todos. Obrigado por ter acompanhado aqui no canal este jogo, maravilhoso jogo. Esta gameplay feita com carinho e apresentada por Luke, da equipe Gold e Luke. Valeu. Um forte abraço. Acompanhe os vídeos aí na tela final, ver outras gameplays de sucesso, que é muito show de bola. Confere aí a nossa programação, que é muito top. Então se inscreva no botão vermelho, para dar aquela força. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.